Te amei, te amo, te amarei Te amei, te amo, te amarei Agora sempre te amarei Pode tudo mudar neste homem E eu não vou deixar de te amar Os três sadrinhas me deixam louco Por mais que eu te amo ainda é pouco Ninguém jamais vai me separar Te amei, te amo, te amarei Te amei, te amo, te amarei Para sempre te amarei Eu não posso ficar sem teus beijos Sem teus abraços Será o meu fim Com tua presença Esqueço de tudo Olhando o meu corpo Até ficar novo Ninguém jamais Mas, eu vou cantar assim Sem teus beijos Sem teus beijos Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Eu não posso ficar sem teus beijos Te amarei Para sempre te amarei Para sempre te amarei Para sempre te amarei É isso aí, galera!